Eu sou o Anjo do Ninja Amarelo de Tempestagem Ninja E aí galera, manda um abraço pra vocês aqui, sou muito fã aqui, olha que esforço do Anjo pra vir num dia com calor Mas gostei muito da rupa e gostei do canal, um abraço pra vocês O que a gente não faz pelos nossos dedos Valeu!